Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Go to Bad, joguinho de terror. E é um jogo de tentativas, onde eu tenho que... É... Go to Bad. Vá pra cama. Tá. E é um jogo onde tem um assassino querendo comer meu rabo. E eu tenho que averiguar o lugar pra que ele não me mate, né? E ele vai ficar entrando pela... Vai tentar ficar entrando pela casa aqui. E aqui, ó. Close Windows. Mas eu não tô usando Windows, eu uso Mac. Aqui ativa o sistema de alarme. Segurança, alarme de segurança. Aí tem... Eu vi o primeiro... Eu vi a primeira fase só que... Pra saber como é o jogo, né? É isso, eu acho. Aí nós vai pra cama. Certo? Certíssimo? Ele vai ficar ent... Vai ficar... Ele vai ficar tentando... Ele vai... Você que trancou a porta? Yes! E se eu botar no... E se eu mentir? Você fechou a janela? Fechei. Ele quer tentar... Entrar aqui e não vai conseguir, né? Porque eu... Eu sou muito esperta. Você acionou o alarme? Yes! Yes! Você escondeu as facas? Escondi. Porque eu vi isso. Eu vi. Aí eu não sei quantas fases são, mas tem algumas fases aí. E é um jogo de tentativas, né? Não deixar o brother aí me matar. O brother aí. Muito bem. Ninguém conseguiu entrar. Beleza. Sujeito B. Situação 2. Certo. Vai pra cama. E esse daqui eu não sei de nada. Agora esse aqui. Meu Deus! Eu já vi uma janela aqui. Uma janela. Fecha a janela. O que que é isso? É um sapão. Tá. Agora esse aqui é... Esse aqui é foda. Tá. Aciona aí. Tranca a porta. Esconde as facas. Tem mais algo aqui? Beleza. Não tem nada. Não, mano. Deixa eu dar um... Deixa eu dar uma olhada legal aqui. Tem esse assal... 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 Foda-se. Assal... Foda-se. Tá. Eu acho que tá tudo bem, né? Tá. Eu acho... Tá. Tá. Beleza. Eu acho que tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Dá merda. Dá merda. Vai falar. Trancou o sapão? Eu falei não. É... A casa tá segura? Sim. Você tem certeza? Sim. Bom. Ah. Tá bom. Beleza. Tá bom. Aqui, ó. Onde é que eu tô? Meu Deus do céu. Que porra é essa? Cadê a luz? Eu preciso sair agora. Tá trancado. Sair de aonde? Mano, o que que é isso? Não jogo de tentativas, não. Eu fui enganada esse tempo todo. Ah, calma. Tem outro lugar aqui. Meu Deus. Uma pessoa. Parece um manequim, na verdade. Pegar a chave. Ah. Ah, meu Deus. Vai dar susto. Cara, não tô enxergando nada, velho. Nossa, tá muito escuro. Ai, meu Deus. Sai. Usei. Fez a porra. Putz. Pra que fechar, né? Vai subir pra... Sai. Preciso encontrar um jeito de sair. Sou eu? Checar a janela. Eu deveria checar o alarme antes de tentar. Tá. 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 Tá acionado. Talvez eu tenha que cortar o bagulho. Tá. Cortar aqui os fios, né? Tá. Checar a porta. Você tá trancado e precisa de um código. Tá. Tá. Eles botaram tudo que... Não tem saída. Talvez... Ué, a escada? Ué. Que escada, mano? Por que você não tá na cama? É isso? Não. Não. Não é isso, não. Não. Tem mais coisa. Não, não. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tá, mano. Como ele... Tá, deixa eu ver. Nossa, eu vou pro 1 ainda. Tá, beleza. Tá, como eu vou pra visão do outro brother lá, eu vou deixar tudo de boa. Eu vou deixar tranquilo. Daí, ver como vai ser. Tá, beleza. Tamo aqui no 2. Vou deixar ver igual aqui o negócio. Tá, beleza. Ó. Falou que precisava de um código. Mas nem tem código aqui. Então, eu vou deixar tudo assim mesmo. Aí, ele vai perguntar se a casa tá segura e os caralhos. Eu vou falar que sim. Porque se eu botar não, ele vai falar pra eu tentar de novo. Ou não. Tá, você tá segura? Tá. Tá vendo? Ele pode falar não e retry. Eu não quero retry. Beleza. Tá bom. Agora, pega a chave da porta. Tá, beleza. Saí. Agora tá tudo de boa, né? Agora sai. Não. Tá perto. Eu posso... É... Sair. Foi? É isso. É isso, então, velho. Tem dois finais, aparentemente. Bacana. Daorinha. Achei bem legal, velho. E eu não entendi o cara. E o cara... Aquele menino... É... O que me mata sou eu? Ou sei lá. Ou é uma entidade que me levou lá pra Sapão. Lá pro Porão. E... E eu tentei fugir. Talvez seja isso, né? Ou também não. Mas, enfim, gente. Esse foi Go to Bad. Espero que vocês tenham se divertido. Foi bem legalzinho o jogo. É de graça, se você quiser jogar também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo. Que isso me ajuda muito mesmo. E é isso. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau.